Tcharam! Princesa Elsa, Princesinha Sofia, Princesa Slime, Princesa Ana e Princesa Rapunzel. Eu vou experimentar os chips da Ana! Uau! Eu comi os chips da Ana e eu me transformei nela! Olha! Eu já encontrei a Belinha! Oi, Belinha! Eu sou a bruxa má! Muito má! Muito má! Eu pego... Que bananeira mais linda! Eu odeio coisas lindas! Ah! Eu vou queimar tudo! A dona bruxa! Ela tá queimando tudo! Vamos ver o que mais eu posso queimar! Já sei! Vou transformar essa piscina em lava! O chão é lava! Piscina é lava! Tudo é lava! A dona bruxa transformou a piscina em lava! O que mais eu posso transformar em lava? Eu tenho que deter essa bruxa! Pare com isso, dona bruxa! O que é isso? Princesa Ana? Você acha que pode me derrotar? Sim! Como princesa, eu ordeno que você pare de fazer essas maldades! Que medo! Que pavor dessa princesa! Isso mesmo, dona bruxa! Mas antes, deixa eu só largar uma lava nos seus pés! O chão é lava! Que bruxa malvada! Eu tenho que fugir! Ninguém pode com a dona bruxa! Eu sou invencível! Eu não posso derrotar a dona bruxa! Mas eu sei quem pode! Eu vou comer o chips da Elsa! Uau! Eu comi o chips da Elsa! E eu me transformei nela! Vou dar um basta nessa bruxa! E salvar o reino! O que mais eu vou fazer? Já sei! Vou transformar a belinha numa pequena lava! Lá está, dona bruxa! Numa lavinha! É um! É dois! Três! E... Pare, dona bruxa! Elsa! O que você está fazendo aqui? Eu vim para defender este reino de você! Sua bruxa malvada! O que você vai fazer? Primeiro, eu vou apagar a lava que você colocou na piscina! Você apagou a minha lava! Agora você vai ver! Quem vai ver vai ser você! Socorro, 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 gelada! O que eu faço agora? Bem feito, dona bruxa! Se você continuar fazendo isso, eu vou fazer o feitiço durar para sempre! Não! Eu prometo que eu não vou mais largar a lava! Me solta! Me solta, Elsa! Só um dia! Eu estou congelada! Volta aqui, Elsa! Ai, amor! Cadê o lobo? O lobo está por aí, será? O lobo veio aqui! Cadê? Cadê? Alguém me ajude! Por favor! Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer! Você podia me ouvir e a porta abrir! Eu quero só te ver! Nós éramos amigas de coração! Mas isso acabou também! Você quer brincar na neve? Vai embora, Ana! Tudo bem! Dá um joinha pra mileninha E faça parte da nossa turminha Apete no botão da notificação E venha ser um milenático de plantão E pra finalizar De um jeito bem legal Não se esqueça De se inscrever no canal! Wow!